Olha o aventureiro maluco aí, vamos lá monte de vídeo, antes de amanhecer vamos sair. Aqui é uns 120 quilômetros, eu acho, andamos, todo mundo congelado. Chegamos aí no evento dos bisontes, aniversário dos bisontes, em Atlântida, aqui próximo a Montevideo, no Uruguai. Vamos lá. Vamos abraçar O que é o piso? O querés pisar? Fui, fui! Viste? Aí teme! Está bem, olha! Chega a parte do filme Mas é aqui Olha como ele conseguiu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. La suerte no es sabido perderte. Todo es de nuevo si la suerte empieza a girar, cada muerte y una guerra que vuelve a empezar. ¿Dónde hubo serpientes quedará veneno? Yo al dejar el barrio me miró a los ojos tan lejos, tan lejos la suerte no he sabido perderte. Tan lejos la suerte no he sabido perderte. Deja tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos. ¡No lejos la suerte no he sabido perderte.